Dizem que amar Não me diga não Não me diga não Vamos abrir com porta Pois pouco me importa O risco que eu vou correr As aventuras me fazem forte E quem sabe com sorte Eu consiga vencer Mas se algo der errado E eu morrer afogado Eu morrerei com prazer Analise minha proposta E como resposta Não me diga não Não me diga não Não me diga não Não me diga não Deixe-me nadar No oceano do seu coração E não me diga não Não me diga não Vamos abrir com o porto Pois pouco me importa O risco que eu vou correr As aventuras me fazem forte E quem sabe com sorte Eu consiga vencer Mas se algo der errado E eu morrer afogado Eu morrerei com prazer Analise minha proposta E como resposta Não me diga não 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 Obrigado.